Fala galera do YouTube, voltando agora um pouquinho com o Doge Elon Musk, que continua em uma tendência de alta, alta de 8,25% nas últimas 24 horas, mas logo encontrará sua resistência e provavelmente deve buscar uma pequena correção, nada que fuja dos padrões das criptomoedas. Mas antes da gente conversar e continuar no assunto, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário. Bora lá galera, é o seguinte, estava aqui analisando novamente a Whale States, as carteiras aí, e pesquisando o token Elon, que é o token da Doge Elon Musk, galera. É o seguinte, apesar de termos aqui duas vendas grandes, uma venda de 431.600 dólares e outra venda de 174.960 dólares, nós continuamos com entradas fortíssimas dentro de Doge Elon Musk. Aí o que acontece? Nós estamos vendo algumas vendas aqui, essas vendas aqui começam a ser aquelas realizações de lucros, né, devido, tá, já ela ter alcançado ali, batido numa resistência, a galera viu que ela bateu na resistência, então a galera começa a vender ali para realizar lucro, esperar o próximo fundo, comprar novamente e esperar ela bater na resistência. Mas o que está me fazendo abrir os olhos, gente, é porque Doge Elon continua aí sendo muito cotada dentro dessas carteiras aqui, dessas baleias. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá, faz parte daquelas carteiras aí Ethereum, né, das, digamos assim, das maiores carteiras Ethereum, que acumulam não só Doge Elon, quanto outras carteiras aí, tem posicionamentos muito fortes em cima dessas criptomoedas. Por que que eu vejo aí Doge Elon como uma forte candidata, né, uma forte concorrente aí para ser listada na Binance? Olha só, galera, o pessoal fala que para ser listada na Binance você tem que ter Certique, né, e se não tiver Certique, que não sei o que, que não vai ser listada. Se você entrar lá na seção de inovação, igual eu falei para vocês lá no outro vídeo, vocês perceberão que várias criptomoedas não têm Certique. Uma das criptomoedas que não está lá na seção de inovação, mas está dentro da Binance é o próprio Dogecoin, tá, Dogecoin não tem Certique, olha só. Vocês estão vendo aqui, Dogecoin não tem Certique, tá, e está dentro da Binance. Então vocês têm que perceber o seguinte, cara, qualquer criptomoeda que a Binance, olha, veja que é uma criptomoeda segura, mesmo sendo meme, ela tem a chance de ser listada, independente de ter Certique ou não, basta os caras quererem, também basta a comunidade pedir. Apesar de nós termos aqui uma comunidade menor aqui em Dogealon do que a comunidade do próprio BabyDogecoin, que é a maior, digamos assim, a mais forte candidata para ser listada lá, depois vem Flockino após BabyDogecoin, depois Dogealon, tá, nós temos a possibilidade sim de ter uma listagem, tá, e não a listagem apenas de uma criptomoeda, mas podemos listar várias criptomoedas, porque não sabemos a cabeça dos caras, os caras querem renovar, os caras querem inovar, e aquela sessão de inovação lá das criptomoedas da Binance está crescendo cada dia mais. Então você vê aí Dogealon tá despontando no mercado, Dogealon trazendo boa valorização, a galera que pegou ela lá atrás lá, gente, mais ou menos ali por volta do mês 9, olha só já o lucro que a galera tá tendo, entendeu? Olha só, olha o tamanho do lucro, ela tinha lá no mês 9, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros, agora ela tá com 2, 3, 4, 5 zeros, já cortou aí, gente, é, 2 zeros de lá pra cá, tá, e tá fazendo aí, buscando resultados surpreendentes a cada novo dia. É uma cripto também aí, com nova no mercado, é uma cripto que não tem muito tempo de mercado, tá, apesar de ser um meme, mas é aquele negócio, às vezes é um meme que pode trazer o retorno que a gente quer. Então vejo, tá, baseado aqui nessas compras, vejo baseado aí que essas baleias estão comprando, tá, é, Dogealon, tá, está na carteira deles, vejo possibilidades, é claro, aqui você começa a ver, tá, é, é, saída de Dogealon, por quê? Vai começar um movimento agora de realização de lucro, ó, você pode ver aqui, ó, ela vai vir bater na resistênciazinha aqui, ó, isso aqui é uma resistência, ó, que vai estar ali por volta do 17, 17, 5, 5, ela vai bater nessa resistência e vai começar a fazer aqui um movimento de desvalorização, por quê? Vai sair capital de dentro dela, aí faz com que ela desça novamente, mas isso aí é normal ao longo do tempo, você que acredita nela a longo prazo, você vai tendo valorização, ó, o gráfico dela mostra isso aqui, passamos por esse período aqui, igual todas as outras criptomoedas passaram, tá, tivemos aí uma queda forte desde o mês 11 e começamos aí o período de recuperação, né, que foi por volta ali do dia 20, as criptomoedas começaram a valorizar novamente e agora elas começaram a fazer correção, isso aí é natural ao longo do tempo, isso aí dá oportunidade de entrada, né, isso aí é o que a gente espera, oportunidade de entrada, quem não pegou aqui embaixo, vai começar novamente a entrar no jogo agora e assim esse ciclo vai se repetindo aí pelo próximo ano inteiro, foi assim esse ano e agora vai ser assim o ano de 2022, mas comunidade crescendo, a cripto continuando valorizando, trazendo aquele resultado que as pessoas que acreditam nela, né, estão esperando, então só o fato dela estar sendo acumulada também por grandes carteiras como essas aqui, me dá a ideia de que podemos sim ter, digamos assim, uma valorização expressiva no longo prazo, tá bom galera? Então tiro pra você essa dúvida aí, tá, ela não tem Certiq, mas pode ser listada dentro da Binance, pois diversas outras criptomoedas não tem Certiq e estão lá dentro da Binance, então só se tiver alguma coisa nova aí, sei lá, as novas criptas que foram listadas não puderem, mas até então, criptomoedas sem Certiq entraram dentro da Binance. Então vejo o Dogelon Mars aí como uma concorrente da Baby Dogecoin e de Floquino, né, vamos ver o que vai dar essa situação toda aí, mas a verdade é que Dogelon ao longo do tempo está valorizando, está trazendo valorização, a sua comunidade crescendo, o número de holders crescendo, criptomoeda nova, talvez ela tenha passado despercebida, porque o ano de 2020 eu tivemos muitas criptomoedas menos aí que foram lançadas, que estavam no ágio no topo aí, e a galera acabou olhando muito pra elas e deixando essas criptomoedas aqui de lado, mas tenho certeza que aqui, ó, muita gente esperta pegou aí, tá, Dogelon, e já está aí com o bolso aí, com o seu lucrinho, terminando o ano de 2021, no azul. Beleza galera? Então, ó, deixo pra vocês aí um forte abraço, deem uma analisada aí, não encarem como indicação de compra ou venda, porque isso aqui é simplesmente a minha opinião sobre o mercado de criptomoedas. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários, bota aí a hashtag Dogelon, e bora ver o que vai dar. Você acha que ela tem chance de ser listada dentro da Binance? Quem ganha essa guerra aí? Dogelon Mars ou Baby Dogecoin? Coloca a tua resposta aí nos comentários, tá bom galera? Deixo pra vocês aí um forte abraço, desejo sucesso e até o próximo vídeo.